Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse aplique de nuvenzinha, tá? Eu recebi uma encomenda de uma cliente que ela queria uma sandalinha, ela pegou a foto acho que do Google, do Pinterest, não sei. O modelinho da sandalinha era bem parecido com a sandalinha Jonas, que já tem aqui no canal, tá? Vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. Já tem o Jonas no tamanho de 9 de 10 centímetros aqui no canal. Porém, ela não queria a coroinha, porque eu sempre coloco aqueles aplique de coroinha, ela queria uma nuvenzinha, tá? Aí eu fiz essa nuvenzinha, ela gostou, então vai ficar assim esse modelinho. E aí agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa nuvenzinha, tá bom meninas? Ah, deixa eu mostrar o tamanho que ela ficou, né? Ela ficou aí com aproximadamente, ó, em 5 centímetros, tá? Por uns 2,5. Então, ela é uma mini novenzinha, dá pra você aplicar nos sapatinhos, né? E qualquer outro lugar, tiarinha que você quiser. Então, vamos lá, eu vou fazer na linha branca, creio eu que vai ficar fácil pra ver, né? Se não ficar fácil, eu venho e gravo em outra cor de novo. Bom, meninas, iniciei aqui com 11 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer mais uma, vou vir aqui na terceira, ó. Ó, uma, duas, três, vou fazer um ponto baixo. Então, essas duas correntinhas que eu deixei aqui na ponta, ela já conta como se fosse um ponto baixo, tá? Então, aí eu vou fazer aqui os pontos baixos, ó, até lá na última correntinha. Ó, tô chegando já aqui no final, na última correntinha. Aí, então, ficou aqui, ó, contando com as duas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos baixos. Dentro dessa primeira correntinha, vamos fazer mais dois pontos baixos, tá? Então, ó, um, dois. Aí, eu vou virar aqui o trabalho, né? E vou fazendo aqui, ó, ponto baixo nessas outras laçadinhas, então. Vou fazendo aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui, meninas, ó, é aquelas duas correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui, ó, vou pegar dentro da primeira correntinha, ó, uma, duas. Dentro dessa primeira aqui, eu vou fazer dois pontos baixos, ó. Um, dois. E nessa outra correntinha aqui, tá vendo? Ó, nessa outra correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? E aqui, ó, já está a casinha do próximo ponto baixo, ó, tá bom? Então, eu fechei com um ponto baixíssimo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma laçada na agulha, vou pular essa primeira casinha aqui, vou vir no próximo, vou fazer um... Um, no mesmo lugar, dois, no mesmo lugar, três, na mesma casinha, quatro, cinco. Então, dentro da mesma casinha, eu fiz cinco pontos altos, tá? Feito aqui os cinco pontos altos, eu vou pular, vou pular a próxima casinha aqui, ó, tá vendo? Vou pular ela, vou vir na próxima, vou fazer um ponto baixíssimo. Entenderam? Aí, depois que eu fiz um ponto baixíssimo, vou pular essa. Vou vir aqui no próximo, laçada, ó, pula essa casinha, vem no próximo, laçada. Vai fazer cinco pontos altos também. Então, é um, dois, três, quatro e cinco. Tá vendo? Então, vou pular esse próximo aqui, vem aqui no próximo, um outro ponto baixíssimo. Então, já temos duas voltinhas da nuvenzinha. Depois que eu fiz aqui o ponto baixíssimo, né? Cadê aqui, ó? Ó, vou pular esse, vou vir aqui no próximo, laçada, vou fazer cinco pontos altos novamente. Um, dois, três, quatro, e cinco. Pula próximo aqui, próxima casinha, vem no próximo, ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, pula aqui a casinha, vem no próximo e faço cinco pontos altos dentro também. Então, sempre vai ser assim, vai fazer, vai começar aqui, né? Não fiz nenhuma correntinha, nem nada, já dei a laçada na agulha, pulei uma casinha e já fiz cinco pontos altos juntos. Aqui já fiz, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Pula aqui a casinha, vem no próximo, um ponto baixíssimo. Pula aqui, ó, ó, pula aqui, vem no próximo já com a laçada, vou fazer cinco pontos altos na mesma casinha. Um, dois, três, quatro, e cinco. Pula aqui, vem no próximo, um ponto baixíssimo, né? Laçada na agulha, pula esse, vem no próximo, cinco pontos altos juntos novamente. Um, dois, três, quatro, e cinco, tá? Aí, você vai ver que também vai ficar uma casinha aqui, ó, e aí, você vem aqui no próximo e fecha o ponto baixíssimo aqui. Aí, você já pode cortar, puxar toda a linha, aí depois eu puxei essa linha aqui pra trás, no mesmo lugar onde eu fechei ele com o ponto baixíssimo, puxei ele aqui pra trás. E aí, depois eu só ajeitei aqui a nuvenzinha, tá? Ó, pra ela ficar arrumadinha, ó. Puxa aqui, aqui. Essa nuvenzinha ficou bem parecida da foto que ela me mostrou, tá aqui no meu celular da foto que ela me mandou na hora de fazer a encomenda. E aí, você vai arrematar aqui como você achar melhor. Eu dei um nozinho, né? Deu um nozinho. Cortei o excesso daqui das linhas. E depois eu vou colar aqui as duas nuvenzinhas, né, cada sapatinho com cola de silicone, né? E aí, vai ficar assim. Ó, as nuvenzinhas. Viu, meninas? Ficou uma gracinha também esse modelinho, né? É a sandalinha Jonas com as nuvenzinhas. É isso, meninas. Eu espero que vocês tenham entendido como eu fiz a nuvenzinha. Aí, eu vim mostrar aqui pra vocês. Que sempre, quando eu posto alguma foto, alguma coisa diferente, as meninas vêm me perguntar no privado como fez. Então, eu já corri aqui e gravei pra vocês, né? E se vocês fizerem, poste no meu grupo do Facebook. Aprendendo Crochê Cunharia Nascimento, que tá aqui na descrição desse vídeo, o link do meu grupo do Facebook. Ok, meninas? Então, um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!